Olá amigos caçadores de tesouros, eu sou o Italescio Aventura e estou na praia para mais uma caçada de tesouros. O equipamento utilizado hoje vai ser o Excalibur 2, do arquitetor de metais, ele é a prova da água até 65 metros. Uma palpeneira, o Sunscope. E já vai deixando o like aí, e se não é inscrito no canal já vai se inscrevendo aí. E ativa o sininho aí para receber as notificações dos vídeos, sempre um vídeo novo, um local diferente. Ultimamente é só em praia, porque eu tenho ido em mata, esses lugares assim, mas eu não tenho achado nada legal. Partiu para a caçada aí, vamos ver se sai alguma coisa legal aí. Primeiro objeto do dia sem fazer discriminação. Primeiro objeto do dia começou bem, um real. Primeiro objeto do dia chemógio. Primeiro objeto do dia婚約. Primeiro objeto do dia quando falim... Primeiro objeto do dia como o carter tomate. Primeiro objeto do diachange brasileiro. Esperamos aí em cima. Primeiro objeto do dia Se isso pediu de 이것 chickadeiro. Primeiro corpo do dia. Primeiro objeto do dia seguinte. Vamos ver que o dia é a frente aqui. Vamos ver o que é. Me parece uma hélice de barco esse aqui, de bronze. Vamos ver que vai ser mais alguma coisa legal. Vamos ver o que vai ser mais alguma coisa legal. Vamos ver o que vai ser mais alguma coisa legal. Vamos ver o que vai ser mais alguma coisa legal. Vamos ver o que vai ser mais alguma coisa legal. Vamos ver o que vai ser mais alguma coisa legal. Vamos ver o que vai ser mais alguma coisa legal. Olha o que vai ser mais alguma coisa legal. Olha o que vai ser mais alguma coisa legal. Olha o que vai ser mais alguma coisa legal. Olha o que vai ser mais alguma coisa legal. Vamos ver o que vai ser mais alguma coisa legal. Vamos ver o que vai ser mais alguma coisa legal. Vamos ver. Vamos ver o que vai ser mais alguma coisa legal. Vamos ver. Vamos ver o que vai ser mais alguma coisa legal. Vamos ver. 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 Uma moeda que eu desconheço. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um. Uma moeda. Será? Será? Ela é um pindete. Vamos ver. Vamos ver os rachados. Linha de sonho. Uma hélice. E um cadeado. Um pedaço tão cadeado. Alguns pedaços de lata de cobre. E alumínio Moedas Dez centavos Antiga Dez, vinte De cinquenta centavos Bem antiga As moedas que eu acredito Que sejam de oferenda Duas moedas de um real Uma medalhinha De Santa Teresinha Esse aqui foi o meu melhor achado Um lira israelense Alguns anéis aqui Vou colocar tudo no dedo Fica mais legal É isso aí galera Até a próxima